Vamos louvar o Senhor. Senhor, eu não vou me perder de Ti. Dos meus lábios nunca sairá um sim. Há tudo aquilo que deseja ocupar. O Teu lugar é dentro de mim. Como sou povo escolhido Teu. Eu sou propriedade particular. Eu conheço a Tua voz. Quando chamas o meu nome. Eu sinto a minha alma estremecer. Eu carrego aqui a vida glória do Deus de Jael. Não me curvo pra um pecador levando uma bandeira. Prefiro ser fiel. Minhas vestes já vêm. Não vou me cuidar de lá. Como os ares, como os tares. Que não servem pra te adorar. Minha essência vem de Deus. Não vou me corromper. Não vou me docear. Minha corpo ia morrer. Com o mínimo ao Teu de fé. Não abro o outro ao chão. Seguindo até o fim. Guardando minha fé. Eu carrego aqui a vida glória do Deus de Jael. Não me curvo pra um pecador. Não vou me apoderar pra Deus ser fiel. Minhas vestes já vêm. Não vou me curar de lá. Como os ares, como os tares. Que não servem pra te adorar. Minha essência vem de Deus. Não vou me corromper. Não vou me docear. Minha corpo ia morrer. Vou me manter de fé. Não abro o coração. Seguindo até o fim. Guardando minha fé. Empeixo de Deus. Não abro o coração.